Eu vou descer a casa do leiro Pra ser moldado por tuas mãos E ser transformado pelo teu amor, Senhor Toda minha vida, tudo que sou Vou derramar aos teus pés, meu Senhor Só pra te agradar Eu quero ser um vaso de honra Que traga orgulho pro teu coração Quebra minha vida Junta os pedaços Quero ser um vaso Um vaso de honra Eu vou descer a casa do leiro Pra ser moldado por tuas mãos E ser transformado pelo teu amor, Senhor Toda minha vida, tudo que sou Vou derramar aos teus pés, meu Senhor Só pra te agradar, Senhor Eu quero ser um vaso de honra Que traga orgulho pro teu coração Quebra minha vida Quebra minha vida E junta os pedaços Quero ser um vaso Um vaso de honra Quebra minha vida Quebra minha vida Eu quero ser um vaso de honra Quebra minha vida Eu quero ser o vaso de honra Que traga orgulho pro teu coração Senhor, quebra minha vida Junta aos pedaços Quero ser o vaso, um vaso de honra Eu quero ser o vaso de honra Que traga orgulho pro teu coração Quebra minha vida Junta aos pedaços Quero ser o vaso Um vaso de honra Eu quero ser o vaso de honra Um vaso em tuas mãos Eu quero ser o vaso de honra Eu quero ser o vaso de honra